Para o senhor entrar no assunto, eu gostaria só de um minuto só. Senhor presidente, mas a casa é um de líder da bancada do PP. Pois não, vereador Ed, de imediato. Vereador Eloy, obrigado. Eu só queria aproveitar o dia de hoje, então, para dizer que há poucos dias atrás, esse vereador protocolou aqui nessa casa um projeto. Justamente ele estabelece requisitos para compra e contratação de serviços de manutenção de equipamento utilizado em procedimento diagnóstico ou terapêutico no âmbito do sistema do SUS do município de Caxias. Por que eu queria usar esse minuto hoje, vereador Eloy? Justamente para dizer que na página 19 do Geraldo Pioneiro de hoje, tem aqui uma matéria escrita, ó, com cadeira de dentista estragada, unidade de base de saúde deixe de atender. Então, só para dizer que o vereador Rafael Bueno já tem falado também justamente o assunto que tem no Pioneiro de hoje, que é lá na unidade básica do São Vitor Coab, a unidade de base de saúde, então, do Eldorado, que está no jornal agora. Aonde, só para aqui dentro do contraponto, o que a assessoria de comunicação da secretaria diz? Lá no São Vitor Coab, ele diz que a cadeira de dentista estragada, a assessoria de secretaria esclarece que o comprensor da cadeira está estragado. Então, lá na unidade básica de saúde do Jardim Eldorado, segundo o município, ocorreu devido à falta de peças no mercado. Então, quer dizer, justamente o meu projeto fala sobre isso, e eu voltarei a falar do meu projeto sobre esse assunto, então, num outro grande expediente meu. Obrigado, vereador Eloy. Obrigado, vereador Eli. Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara. Na sessão anterior, eu referi aqui uma reunião chamada pela Secretaria Municipal de Planejamento, com quatro ou cinco conselheiros do Conselho Municipal de Planejamento Territorial, e repercutiu muito mal, porque na matéria colocada pela assessoria de imprensa da Prefeitura, foi colocada na boca dos conselheiros manifestações que, em tese, não teriam ocorrido nessa reunião. Ontem pela manhã, então, de forma oficial, a Prefeitura, depois de um ano, convocou uma reunião do Conselho Plan. Fazia mais de ano que não reunia. E estavam lá presentes os conselheiros, um deles está aqui, o arquiteto Edson Marquior, que representa a UAB lá naquele conselho, e solicitei também ao nosso assessor da comissão, Idair Mosquem, que lá se fizessem presentes. Então, temos aqui duas testemunhas que participaram da reunião. E algumas barbaridades foram ditas nessa reunião ontem, que eu, obrigatoriamente, em defesa da Câmara, em defesa da comissão que fez todos os trabalhos do plano diretor, eu sou obrigado aqui a fazê-las. E, pelo que consta, a Prefeitura está convocando uma audiência com a imprensa, agora pela manhã, na Casa da Cultura. A reunião do Conselho Plan ontem prova a incapacidade, a inconsequência do quadro de secretários titulares da atual administração, escolhidos por currículo. E eu vou colocar algumas das minhas manifestações, que foram literalmente copiadas pelo nosso secretário da comissão, o ex-vereador Idair Mosquem, e que estão aqui relatadas. A Câmara aprovou um substitutivo sem prévio estudo técnico. A Câmara deveria ter solicitado apoio técnico da Prefeitura ou ter contratado técnicos para desenvolver o plano diretor. A Câmara nunca pediu apoio ao Executivo. Se a Câmara derrubar o veto, entraremos com a DIN, e o plano diretor nunca mais sairá do Judiciário. A Câmara não obedeceu o Estatuto das Cidades e não teve participação popular. Manifestações da procuradora Cássia Acum. Pelo amor de Deus, se demita desse cargo. Se demita desse cargo. Nunca vi tantas imbecilidades colocadas na boca de uma profissional. Eu acho que quem não tem capacidade técnica nenhuma para falar essas besteiras é essa procuradora. E eu nem vou rebater aqui, porque os colegas vereadores sabem das discussões todas que fizemos aqui e das reclamações que fazíamos da falta do boicote, do boicote generalizado feito pela administração com relação às discussões do plano diretor. Outro item aqui. A Câmara não pode aprovar alterações sem a RT. A Câmara é outro ente. Nós fizemos a nossa parte, a arquiteta Rosana Guares. A Rosana Guares só faz assim. O projeto de revisão do plano diretor que veio para cá é tipo o filho. A gestação lá de nove meses na prefeitura é o filho perfeito, não poderia ser alterado, vereadora Paula. É o filho, nas mais de quatro, cinco reuniões que fizemos com ela, meu amigo João, meu amigo Edson Marquioros, nosso vereador da comissão, ela só fazia assim. Não, não, não. Na quarta reunião nós paramos de discutir com ela, porque nada podia ser alterado. Existiam 150 emendas colocadas pela comunidade e pela Câmara e nada podia ser alterado. Era o projeto perfeito. Então, a maior resistência, sem dúvida nenhuma, a questões das contribuições que a Câmara fez à revisão do plano diretor estão colocadas na arquiteta Rosana Guaresi, que é quem fala, pelo jeito, em nome do secretário Fernando. A acusação mais grave, a mais grave exatamente saiu do secretário Fernando. A Câmara atendeu a interesses particulares, vereadora Adiló. Todas as demandas já eram de conhecimento da CEPLAN. Eu acho que o secretário Mondador e vereador Renato Nunes, líder do governo, tem a obrigação, obrigação ou de se retratar ou colocar aqui quais as demandas particulares que essa Câmara atendeu. Porque é uma acusação gravíssima, do meu ponto de vista. Que demonstra a sua total falta de bom senso. Terceiro, a Câmara inseriu a exigência de estudo de impacto de vizinhança, sendo assim a nossa cidade ficará travada. A fala do secretário. Aí ele foi corrigido pela arquiteta Guaresi, dizendo que não, isso precisa de lei, tem que ser aprovada na Câmara. A vereadora Denise não está aqui, ela tem um projeto que tramita na casa, que regulamenta o impacto de vizinhança. Então, onde é que está o conhecimento? O homem é secretário de Planejamento do Município. A Câmara quer autorizar indústrias na zona rural. Onde é que está escrito isso? Obrigatoriamente, qualquer autorização tem que vir do Executivo. E a lei tem que ser apreciada pela Câmara. O que nós dizemos foi não proibir, admitir a possibilidade, desde que haja lei autorizando. Deixar bem claro isso. A Câmara aumentou a largura das estradas, impactando os licenciamentos de muitas atividades lá instaladas. O atual plano diretor estabelece que as ruas municipais, as estradas municipais, são 40 metros. Eles reduziram para 20. Uma loucura. A Câmara, de forma responsável, recolocou em 30. Recolocou em 30. Aqui o vereador Adiló colocou, de forma muito clara, na época que era secretário de Obras, da necessidade, obrigatoriedade, das estradas municipais, terem, inclusive, 40 metros. São estradas de ligação no município. Em Santa Lúcia do Piaí, a Câmara aumentou a largura da estrada. Não citou que antes era 40 metros, já me referi, e parecer que o assunto seria resolvido, e tem um parecer deles mesmos, que o assunto seria resolvido quando da discussão do plano diretor de Santa Lúcia do Piaí. Desautorizando a própria manifestação da própria secretaria, assinada pelo secretário Mondador e pela arquiteta Guarese. Falou da cor usada que não coincide com as cores. Por que que não coincide? Porque não nos forneceram, em momento, nenhum software. Se negaram, boicotaram, diretamente, dito pelos próprios técnicos que vinham aqui nos acompanhar. Nos forneceram um software livre, é isso, não é, Mosquem? Um software livre aí que não conseguia acessar as cores das plantas. Então, meu Deus do céu, mentindo, vergonhosamente. Se este plano for aprovado, a Ux perderá o transporte. Só se eles retirarem, não é? Porque o que a Câmara fez foi exatamente garantir que o transporte continuasse. Porque a Ux já ganhou na justiça, e me admira o conselheiro pedone da Ux, ir lá falar besteira. Ele está representando a Ux. Não pode ir lá fazer coro. Coro, tá? Às loucuras que essa gente está falando. E já concluo, senhor presidente. Todos os tanques de contenção foram retirados, sem a cidade vai voltar a ser alagada. Prepare-se, Caxias, vereador Adiló, a cidade vai voltar a ser alagada. Uma idiotice colocada na boca do secretário Mondadori. Nem os tanques existentes foram limpados. Defesa agressiva ao nosso projeto. Eixos... O eixo de desenvolvimento econômico está sobreposto em outros gravames. Tem várias questões sobrepostas no atual plano diretor. As unidades de conservação vão travar a cidade. Nós pegamos todas as leis que criaram áreas de proteção permanente e catalogamos um sistema. E cada uma tem a sua lei. Será que eles não sabem ler? Porque o plano diretor, a parte escrita e conclusa, senhor presidente, é lá na prática, 90% dela não passa de uma carta de intenções. 10% dela, principalmente os parantos de edificação, é que são questões mais técnicas, né? E que o substitutivo, então, tem 55% em consistência. Vamos aguardar a entrevista de hoje pela manhã. E dizer só uma coisa, assim, meu companheiro Edson Marquiora, o nosso representante da UAB lá no Conselho. A secretária da Agricultura o chamou de mentiroso lá, né? A falta total de compostura... Estão pela ordem, senhor presidente. Estão pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.